Eu escolhi fazer o queimando as pontes de novo, né? E agora, da outra vez, eu fiz queimando as pontes da limitação. Então, tipo assim, tudo que me limita, tudo que me limita, eu vou olhar aqui e vou destruir, descriar isso. Aí, esses dias, eu botei lá no Instagram uma pergunta e, cara, tipo assim, muita gente respondeu, e mais de 80% das pessoas falando da questão da limitação financeira. O que eu não consigo mudar na questão financeira. E eu falei, o que consciência se requer aqui? E eu comecei a olhar pra isso. Falei, bora, eu vou fazer queimando as pontes da limitação financeira. E a coisa é assim, amor. Nunca é sobre o dinheiro. Nunca é sobre o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é só uma escolha. O dinheiro é assim, você demanda aquilo que você quer. Aquilo que você escolhe verdadeiramente pra tua vida. E o dinheiro, ele tem que aparecer. Ele vai aparecer. A grande questão é que você não confia. Não confia que isso é possível. Então, você coloca o teu foco no dinheiro. Você coloca todas as suas escolhas no dinheiro. Se você tem dinheiro, você pode escolher. Se você não tem dinheiro, você não pode escolher. Quando, na verdade, é a sua demanda que vai fazer o dinheiro aparecer. Então, nunca é sobre o dinheiro. O dinheiro está disponível. Mas se não é sobre o dinheiro, é sobre o quê, então? É sobre ser. É sobre a sua disposição de ser. Ser o quê? Ser tudo que você poderia ser. Tudo que você poderia escolher. E é interessante, né? Você está disposto a ser tão bom quanto as outras pessoas. Você olha pras outras pessoas e você fala, como eu posso ser tão bom quanto esta pessoa? Mas você nunca está disposto a ser tão bom quanto somente você poderia ser. Nunca está. Você está sempre olhando pontos de referências. Sempre, sempre, sempre. Sempre se criando a partir de pontos de referência. E então, o que é que você não está disposto a ser? Eu sempre faço essa pergunta. E eu não sei se vocês têm clareza dela. O que é que você não está disposto a ser? Eu vou dizer que se você fosse, você criaria uma realidade totalmente diferente. Você criaria uma realidade com um dinheiro totalmente diferente. Então, qual é a ponte que nós vamos queimar aqui hoje? O que é a ponte? Se você escolhe... A historinha da ponte é bem assim. Existe uma batalha. Existe uma batalha. E você tem lá a... Não é a equipe que fala, né? Tipo, a batalha é o quê que tem? Eu sou o povo lá que vai lutar lá junto com você. E você vai ter que atravessar uma ponte. A batalha vai acontecer do outro lado. E você vai ter que atravessar uma ponte. Para sair para essa batalha. Se você sair para o outro lado e não queimar a ponte, você tem a opção de desistir. Você tem a opção de desistir. O único caminho para chegar neste lugar é através desta ponte. E a ponte, ela atravessa um abismo. Não tem mais como voltar ou ir se não tivesse essa ponte. Você atravessou a ponte. Você escolheu entrar em ação. Quando você escolhe entrar em ação, é aquele assim. Nunca desisto. Nunca me entrego. E nunca abandono. Só existe uma opção aqui. Vencer ou morrer. Não tem outra. É aquele negócio, né? Eu conquistarei o que eu escolho ou morrerei. Tentando. Mas não há uma opção de voltar. Não há. Portanto, quando você se joga, queima a ponte. não tem volta. Não tem volta. Eu vou. Não tem volta. Eu posso, a partir do momento que eu fiz a travessia, escolher outros caminhos. Mas o foco é apenas um. Eu vou conquistar isso. Eu vou ser isso. Essa é a energia. Esta é a demanda. Eu vou. E o que é que você fica olhando para trás? O que é que acontece quando você vai, mas não queima a ponte? O que é a sua ponte? Então, a sua ponte são as estratégias que você cria. Entende? Caso não der certo o negócio, você volta para trás. Aí você tem várias estratégias. Agora começa a olhar na tua realidade. O que foi que você decidiu que você iria ser? O que foi que você decidiu que você iria fazer? Mas se não der certo, eu faço isso? Eu faço aquilo? E aquilo outro? 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 Então, exemplozinho básico, só para ficar claro isso. Eu resolvo morar sozinha. Moro com os meus pais. Eu resolvo morar sozinha. Só que para eu morar sozinha, eu preciso ter como me sustentar financeiramente, porque aí eu não vou mais depender dos meus pais para absolutamente nada. Então, eu agora escolho ter uma financeira, ter uma realidade financeira independente dos meus pais ou de qualquer outra pessoa. Eu escolho assumir a minha própria vida agora, a partir de agora. Chegou a hora. Fui. Mas eu vou. Mas eu falo assim, ah, mas assim, eu vou, vou alugar esse apartamento aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas se não der certo, putz, minha casa da meu pai, da minha mãe, é minha casa. Forever, entendeu? Qualquer coisa, eu volto para lá. Qualquer coisa, antes de voltar para a casa dos meus pais, se dá uma ziquezira aqui, eu posso pedir um empréstimo no banco para me sustentar mais uns seis meses para ver se as coisas dão certo. Então, quais são as opções que eu tenho? Olha, eu posso, se não der certo, eu posso fazer um empréstimo no banco, se não der certo, se tudo der errado, eu volto para a casa dos meus pais. E aí, você usa essas coisinhas que você coloca como estratégia de fuga para você ter coragem de ir. Ah, eu vou. Se não der certo, eu volto. A minha pergunta para você é agora. Assim, qual é a energia que você coloca na tua escolha quando você tem uma rota de fuga? de verdade você está sendo um dragão nesse momento? Ou um projeto de dragão? Um projeto de dragão, né, amor? É, eu vou ser dragão agora. Agora eu vou sair de casa que eu vou fazer, vou acontecer, vou não ser o quê. Se não der certo, eu volto. Que porra de volto? Nem se não der certo, eu volto. Não tem. energia que você coloca nisso? Não tem energia. Tem em tequinha assim de energia. Você não consegue e não se propõe e não se dispõe a acessar tudo, mas é tudo que você poderia ser quando você tem uma rota de fuga. A única coisa que vai trazer toda a energia que você poderia ser é não ter rota de fuga. Sua rota de fuga é a ponte. Queima a ponte, dragão. Queima a ponte. tchau. Tchau.